A CIDADE NO BRASIL Deixa-me ver onde é que está o defuso Está um blue, está um blue aí cafetíria Ok Estão dois para a cafetíria Acertaste Está lá atrás do balcão E o oi está deitado na porta para a open area Ainda extingue Estão a descender azul Caga, não consigo fazer nada Estão os servos Estão os servos Está um gancho de lobby Yana morreu Espera aí Não está aqui não Acho que não Olha vermelhas 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 Na retolação Aqui a tagada Foda-se Ai é foda-se Mas está a pré-fire este caso Já está a descer novamente Abraão da piça Está nas escadas Yana Tem um de vida Twitch Nas red também Mas você tem que fazer Gross Estas que as viras da caraca Entrou a garagem Caiu o pit Continua um garagem Os dois garagem Os dois garagem Os dois garagem Gross Gross Podes ir por baixo Zé está naquela Zé está naquela Cair um Caiu um Caiu um A olhar para ti Gross Pinga pinga Red ping Red ping Red ping O outro está aqui comigo Não eu vi o O outro está aqui comigo Não eu vi o Eu dou logo para mim Foda-se Estão a dronada Sight Thunder Tens aqui um Um drone Por aqui Por aqui Na parede É baixo Ele está a baixo vermelhas A garagem é por baixo Está com o cur É tu está por baixo Está a lounge Matei o ace Estava lá Estava lá o outro navigado Ele tem why Está unido Doce Está崩ada Está protegido Espera Ai Espera Ai Está Está Ele está arrangio Ele está parado Ping 2 parado Já Não, não piquem, não piquem. Zé, não tens chance de fazer renault cá fora. Pois tem Clay Moura. Se for já a construction, eu me mata a jogar pela janela. Não, mas caga nisso, caga nisso. Cross, anda para cima, cross. Estamos 3-1, não vale a pena estarmos no rumo. Vem, Zé. Estamos 3-1, não vale a pena estarmos no rumo, né? Ai, eu meto a cabeça ali mesmo. É ficarmos todos no seto. Aiiii! Eu tenho o cabeciga mesmo no sítio certo, caralho. Eu não sabia que estávamos aí. Estão 2, 2 mezzanine. Matei terra mate, matei terra mate. Está lá o outro, está lá a Nomad. Está lá o defesa, está lá o outro a picar, está a Cali a picar, está a Cali a picar. Está um de vida, um de vida é foda, um de vida é foda. Ok, ok, caga, caga, a Cali está a picar. Bem, bem, a Cali está a mezzanine. Está tudo fair place, está aí para... E a Nomad? O defesa comigo, o defesa comigo, guys. Um de vida é foda. A Nomad não sei. Está tudo, não, mezzanine. Library, library, library. Está dentro! Piano, 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 piano. Entra site. Aguente, tem que o defesa lá fora. O defesa comigo, o defesa. Esconde-se. Só esconde-se. Ela não tem tempo. Está a puxar para ti, Solario. A puxar. Está a ganho, está a ganho. GG, bem, Zé. Boa, GG. Ai, caramba, eu caguei-me todas. Não gaste a C4 assim, já turiço. Ai, eu não soube a Cali, Zé. Olha, Arun é por cima, Arun é por cima. A Maru está com o projetor. O projetor é ela. Morreu. Bem. Está um long desk. Parece-me ter ouvido long desk. Sim, sim, Zé. Eu vou estar contigo, Zé. Então, um deles está recebendo a vida. Está... Está, está com o Zé, está. Está comigo. Espere de sete segundos. Anda, dá-te o local. Lobby, lobby, chamber. Está lobby agora. Está lobby, raza, raza. Está aí, Tellers. Calma, Razer, calma, Razer. Eu estou olhando para ti. Vai dronar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, Tellers. Ei, Tellers. Entrou o Visa. Entrou o Visa. Pegou na defuse. Está a vir para o site. Tu tens a deixar aberta. Está entre o Tellers. Não? Lobby. Eu estou atacando onde ele vai plantar. 10 segundos para ir. Está a olhar para cima. 5 segundos para ir. Está a plantar, calma. Não, não. Espera, 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 espera. Já pode ir. Agora, 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 puxa-me. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está a ver. Filha-se-me, está a demorar muito, canega. Estou alto. Estou alto. Desgacei-me todo. Sem de vida. Eu dei-lhe dois tiros, jote. Está o Lobby ainda. Lobby, chamber. Está piano, está piano. Ping 4, ping 4. Não está no Ping 4, chamber. Não sei dele. Ativou com isso. Uh, 4 lágrimas. Capcanes, no arm's. Entra, entra! Entra, entra! Entra! Entra, entra. Entra, 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 entra. Entra, entra o site, no arm's. Entra! Piano, piano, piano. Estás fattendo na 7, amarelas. Tá, está a ser amarelas. Boa! É isso mesmo, oh, bota pra caralho! Acha balas! Acha balas! Forramos o caralho! O quê? Estamos a quê? Isto é o quarto ou o quinto jogo? Claro, 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 claro. Tanto está na altura de perder! À quinta vez! Quinta vez mesmo! Eu não sei como é que essa... Ganga-lhe! Foda-te pra comprar Zayano, Thanos! Eu não sei... Como é que a C4 num matou o Razer! É só se é que tu é um jogo... Não!